A Grécia entregou um novo plano de reformas aos credores, União Europeia e Fundo Monetário Internacional, em busca de um acordo financeiro para que Atenas quite suas dívidas. A Grécia apresentou uma contraproposta às instituições. Dois representantes do primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, estão em Bruxelas para avaliar as possibilidades de um eventual acordo com os credores. A Grécia espera a liberação de uma parcela de 7,2 bilhões de euros do FMI, União Europeia e do Banco Central Europeu, que em troca exigem um aumento dos impostos e o fim dos subsídios aos aposentados, medidas que o governo de Tsipras rejeita. No fim de junho, a Grécia deve pagar 1,6 bilhão de euros ao FMI. Até agora, o governo de Atenas havia apresentado uma oferta de acordo de 47 páginas, que incluía concessões em termos fiscais e orçamentários, a respeito de seus compromissos eleitorais. A contraproposta grega, recebida nesta terça-feira em Bruxelas, contempla a compra por Atenas dos títulos gregos em mãos do Banco Central Europeu, uma ideia apoiada há muito tempo pelo ministro grego das Finanças, Iannis Varoufakis. Como parte da ajuda aos países mais afetados pela crise da dívida, a instituição decidiu em 2010 comprar títulos soberanos gregos por um valor nominal de 27 bilhões de euros. Atenas advertiu que a ausência de um acordo sobre o país significaria o princípio do fim para a zona do euro.